Então, a gente vai falar de power cord, vai falar de distorção ou overdrive, né? E vamos falar da palhetada da mão direita, algumas dicas importantes aqui para a gente fazer um som de qualidade, tá? Deixa eu ligar isso aqui. Certo? Então para a gente fazer um som de qualidade, seja em banda, seja sozinho, seja eletroacústico, seja, enfim, em dúo, em trio, tá bom? Vou tentar passar um pouco da experiência aí, que não é muita, mas vamos lá. Então vamos pensar, se eu estiver numa banda grande, tá? O meu power cord, que geralmente a gente usa três dedos, quando tem um outro guitarista e tal, eu aconselho a gente ficar misturando, tá? Variando, então usando notas mais limpas, alterando a oitava, colocando a quinta para cima, colocando a quinta para baixo e etc, vou dar os pequenos exemplos. Vou só colocar aqui no desenho de dó, certo? Geralmente a gente usa aqui, ó, com três dedos, né? Deixa eu baixar um som aqui, com três dedos. Certo? Quando tem um outro guitarista fazendo, a nota vai ficar suja dependendo da timbragem, por exemplo, ele usa uma esposa, eu uso uma estrata, eu uso dois, eu vou só fazer uma adaptação, uma sonoridade, uma força junto com ele, né? Um mix sonoro com ele. Se eu estiver sozinho, tiver uma banda mais pesada, eu posso usar, sim, a quinta, o quinto grau, né? Então, eu tenho a tônica aqui, né? Onde está o meu indicador, e a quinta aqui em cima. Nesse caso, eu estou usando a tônica e a quinta aqui embaixo. Eu posso simplesmente usar a quinta junto aqui, ó. Aí eu deixo mais pesado o som. A princípio, eu estou falando só com a palhetada reta, ok? A palhetada está na horizontal, literalmente. A ponta dela para o meu peito, e só. Então, ó. Se eu quiser mais pesado ainda, eu sou um guitarrista, eu estou imaginando que eu estou sozinho, tá? Quando eu dei o exemplo aqui, que eu estou usando só dois dedos, aqui tônico e quinta, com outro guitarrista que está usando alguma coisa a mais, eu quero que o som fique coeso, limpo. Eu quero que o público ouça correto. A gente está trabalhando pela música, ok? Nunca você vai trabalhar pela guitarra em si, ou pelo seu ego, para isso você vai virar um guitarrista só, igual o John Satriani, se vai... Enfim, se você trabalhar pela música, seja no estilo que for, o legal é a sonoridade, é o que vai chegar final para o público. Então, aquela história. Aumenta esse volume, ou baixa esse volume. Tem um monte de grupo em Facebook, a molecada aí começando. Aumenta volume, baixa volume, fazendo meme, piadinha. Você aumenta ou baixa o volume, conforme a sua necessidade. Conforme o público vai ouvir, tá? Aí você vê muito músico de quarto, vai sentar, senta junto com todo mundo ali para tocar. Aumenta. Eu estou com vergonha. É vergonha, cara. É uma coisa que você tira do bolso para ir em casa. Se você for sair para trabalhar, tocar, faz certo. E fazer certo é ver o que o público precisa. Certo? É o que você está vendendo a sua arte, como se fosse um dono, um comerciante. Vamos voltar. Tenho aqui, então, a tônica e a minha quinta. Simplifiquei, se eu estiver com dois itais, isso é só um padrão e uma ideia minha, tá? Pesquisem as suas. Aqui eu estou colocando tônica quinta e tônica novamente. Para caso seja sozinho, só para ajetada reta na horizontal. Se eu tiver uma banda mais pesada, se eu quiser gerar uma sonoridade pesada, eu posso usar, sim, quinta tônica, quinta tônica. Isso vai deixar mais da rola, mais pesado. Para insistir o pesado de som, eu aconselho que alguns guitarristas não aconselham, mas eu vou dar uma ideia de deitar a paleta nesse sentido aqui. Então, vou colocando aqui, eu vou fazer com ela esse processo, como se estivesse virando uma chave. Está vendo? Pronto. Virei a chave aqui. E aí, eu vou fazer o que com a chave? Eu vou raspar ela em X, pensando. Aqui, assim. Vou fazer isso aqui, ó. Só que... Está vendo que eu estou raspando a paleta nas cordas, nos veios das cordas, ó. Eu não dependo de muita distorção, tá? Para tirar um som mais pesado. É uma solução, tá? É possível você fazer com peso, utilizando outros pedais? É possível também. Você utilizando um pedal mais pesado ou mais distorção. Vamos botar bastante distorção. E manter a paleta reta. Certo? Mas eu não tenho tanto. Aqui, a minha está no nível 6, mais ou menos, tá? Que eu uso um padrão por aí. E topo. Mesma coisa com o acorde baixo. Outra coisa. Vamos falar dos abafos aqui, tá? A maioria das músicas, a maioria das músicas, especialmente metal, hard rock, você abafa e, geralmente, na sequência, você toca o acorde. Tem vários riffs dessa maneira. Vamos explicar sobre algo. Isso aqui é o que mais... Pessoal, mais tem dúvida. Pelo menos falando. Estou perguntando para eles. O que eu estou fazendo? O abafo eu estou mantendo da mesma maneira. Com a paleta desse jeito, certo? Só que eu estou abafando e estou tendo só uma única exclusiva corda. que é aqui, no caso, a tônica, o Dó. Certo? Com a nota torta. Aqui é um jogo de velocidade, realmente. Então, eu vou treinar tudo separadinho. Primeiro, eu faço isso aqui. Toquei as três notas. Dó, sol, dó. Certo? Com a lá reta. Já abafei e matei o som ao mesmo tempo. E nisso... Um, dois, três, quatro. Sendo que o quarto golpe vai ser também o acorde. Vamos deixar lento isso aqui e a gente usa já como exercício. Uma outra dica, tá? Isso aqui, reparando outros guitaristas. Quando você está também é um músico solitário ou se porventura você está tocando também com outro guitarrista que é outro tipo de timbragem. Vamos supor que ele utilize uma telecastra e você está utilizando uma outra guitarra também não tomando... Uma extrato. O cara tem uma tele e você tem uma extrato e quer tocar uma música pesada. Você quer dar uma encorpada no som e a tele já é eminentemente aguda não consegue encorpar o som. O que você faz? Todos esses power chords você vem direto na amizona. Tá? Então esse desenho de power chord e o dó que vem pra cá a sonoridade vai gerar um grave a mais. O grave ele vai expandir mais então ele vai empurrar mais o som. Exemplo. Tá? Vídeo Black Sabbath. O Donny Yomi tão somente usa tudo aqui em cima. Praticamente tudo ele vai fazer aqui em cima. Tá vendo? Ele vai fazer assim porque lá engorda o som. Quero limpar o som? Venha pra acordar lá. Tá? Quero limpar mais ainda aí você vai entrar numa onda tipo de purple. Olha a consciência do cara. Tinha órgão, tinha teclado, tinha... Ele usava muito a guitarra ficava mais aguda fazendo mais detalhes e usava muito os power chords invertidos aqui no centro, ó. O que consegue como tá no meio do caminho aqui é uma lógica também, né? Eu tô aqui nas cordas centrais eu tenho um power chord ao mesmo tempo que eu tenho um riff que é o mesmo tempo que eu tenho um lick. Ou seja, eu fico híbrido. Vamos dizer assim. Certo? Muito interessante também. Dá pra eu trabalhar aqui. A maior parte do tempo que eu vou fazer com os parceiros assim em bar ele tá só com o violão eu não vou sujar o riff, o som dele vai ter um drive aqui não é a música. Eu vou construir em cima do que tá acontecendo ali. Eu não vou matar o ouvido do cara botando uma distorção. Então às vezes você tá tocando uma coisa simples o cara vai fazer óbvio. Aí você dá uma empurrada no som às vezes com timbre. aí o cara quer fazer algo pesado aí você dá um tapo. pra esse estilo de som você não vai tocar o tempo inteiro dando batida o tempo inteiro batendo acorde entendeu? Isso daí é uma coisa que é eu diria que é iniciática é iniciante quando você vai fazer pra determinar os estilos de som você vai fazer alguma coisa específica você vai fazer como som de bar você tem que adaptar pra aquele estilo aquele lugar vai fazer um reggae outra coisa vai fazer um pop outra coisa vai fazer um hard outra coisa vai fazer um blues outra completamente diferente vai fazer um metal outra completamente diferente que alguém vai falar. Se eu for tocar o metal vamos pensar também a seguinte coisa tá? Com raras exceções eu vou utilizar captador do braço ou do centro pra fazer um drive mais push mais atacado mais rock clássico mais hard mais heavy metal é sempre na ponte tá? Sempre na ponte exceto em situações avançadas aí que o cara utiliza uma timbragem diferente mas não é a ponte coloquei a ponte vamos entender a cavalgada que o pessoal também pergunta a cavalgada é isso aqui ó cavalgada vamos fazer em mi pra facilitar mesmo o processo mas o legal é estudar em todas as ponte vamos fazer em mi aqui ó essa aqui o que eu tô fazendo o mesmo processo que a gente falou na última lá mas eu tô mantendo a paulada maior aqui então eu vou fazer diferente do que o pessoal fala eu tô fazendo simplesmente baixo, cima, baixo baixo, repito baixo, cima, baixo eu não fico suipando ou nem fazendo nada nesse sentido porque eu vou imaginar que eu estou fazendo exatamente isso aqui ó eu tô acentuando eu tô colocando força no número 1 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 tá? perdão o 3 1, 2, 3 1, 2, 3 né? tá? e esse 3 vai entrar o acorde aqui eu solto o acorde certo? então tenta treinar devagar com ela torta, né? tá? deixou um pouco de referência aí vamos falar um pouco do punk punk se eu for tocar punk correto é aqui ó paleta reta tudo pra baixo claro tem a parte física vai machucar um pouco a mão né? num prazo médio longo prazo aí você vai ter algum problema mas é vamos pensar no respeito que a gente deve ter pelos caras que criaram ou difundiram isso paletada pra baixo tá? se você não se você não conseguir fazer com o punho né? com o braço é sistema de chave eu sempre falo precisa de velocidade eu uso o sistema de chave tá? como se tivesse abrindo uma porta ó a questão é o seguinte eu não sei tocar corretamente o punk tô sendo bem honesto tá? você tocando com essa sonoridade paletada só pra baixo você gera literalmente a consciência daquele estilo você tá pegando a linguagem do estilo entendeu? então você fazendo isso você vai conseguir o estilo da melhor maneira possível eu passei os básicos aqui os estilos mais importantes tá? pelo menos pra distorção a forma mais correta que eu entendo de fazer já que eu já toquei em vários vários estilos musicais aí até hoje não deu tão errado então seria isso tá? vai fazer alguma coisa com punk tenta fazer com o paletário pra baixo vai fazendo no meio de uma noite toda vai fazer uma música do Iron Maiden capricha no abafe capricha na cavalgada dá uma treinada específica nisso você vai tocando de purple lá poxa dá uma olhada no timbre inverte ali a quinta põe pra cima ao invés de deixar a tônica em cima deixar aquele pesão tá tocando com outro parceiro timbre é legal controla o volume deixa uma qualidade legal pra quem tiver assistindo na frente tá tocando